É claro que há momentos em que tu vai perceber que isso não ficou bem, tiras, às vezes o arame parte, tens que buscar um outro, mas isto é feito com restos de arame, restos de latas, de coca-cola, de várias latas. Vazias. Vazias. Então, aí em casa, atenção ao material que precisa para fazer o carrinho. Nada de andarem a roubar os ferros que o papai e mamã vão precisar para outras coisas, nem latas de refresco cheias, não. Aqui é tudo o resto, pegar o que restou e ir adaptando. Ir adaptando. Agora, há uma coisa muito engraçada e eu tenho conversado com alguns jovens, é, nos nossos tempos fazíamos isto, mas nós não tínhamos exposição. Hoje tu tens a internet, coloca o mundo em Moçambique e coloca Moçambique no mundo. O importante é tentarmos adaptar esta iniciativa para um modelo mais em puzzle, onde tu preparas os ferros e os modelos de ligação e tudo, e crias um pacote e depois começas a vender esta ideia para a Europa, para as Américas, porque as crianças de lá estão habituadas ao remoto de controle. Sim. E é o que as nossas crianças querem cá. Exatamente. Mas se nós vendermos este conceito nosso para a Europa, como elas estão habituadas ao remoto, isto é novidade. Vai criar curiosidade. Vão querer este tipo de banheiro. E anima a conduzir, visto? Não, óbvio. A entrada do... Anima, anima a conduzir. Então aí...